E agora fizeram uma foto do Jason Momoa como Sabre Wolf, então vamos conversar sobre isso, bora! E aí pessoal, tudo bem com vocês? E pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo e esse é o canal Barriga Força Então, alguns dias atrás o Jason Momoa falou que queria ser o Wolverine do UCM Só que agora o fã foi lá e fez uma foto dele sendo o Sabre Wolf e ficou muito legal Então eu vou botar aí pra vocês verem Nossa, muito legal, né? Tanto fazendo Wolverine quanto ele fazendo Sabre Wolf, acredito que vão ficar muito bons ele com esse personagem E você, o que você achou da foto? Deixem aí nos comentários que eu quero saber E pessoal, eu vou ficando por aqui, se você quer ser membro da Força, se inscreva nesse canal, continue acompanhando os meus vídeos Grande abraço e até mais!